Música Professor Brian Reiner, bom dia a todos. É realmente um prazer estar nessa reunião, é minha primeira vez aqui no Brasil, e a África do Sul tem ligações bem fortes com o Brasil. No começo a gente teve o BRIC, que é a Zona Econômica Brasil, Rússia, Índia, China, que é o BRIC, e agora virou BRICS, o S da África do Sul entrou no BRICS, então bem bacana. Essa aqui é uma imagem do nosso hospital escolar, que se chama Big Barn, Grande Celeiro. Já foi na área mercantil indiana, foi usada como área comercial. O primeiro transplante de coração 51 foi feito aqui, o teatro da operação foi aqui, e agora virou um museu essa sala onde o primeiro transplante foi. É claro, a hipertensão é uma das ligações mais importantes da nefrologia, diabetes e cardiologia. E agora vou falar com vocês a respeito das metas de hipertensão, pela área com e sem comodibilidade, se os limites são os mesmos. Aqui eu tenho as minhas ressalvas e interesses de conflitos. Agora vou passar para outro ponto. Ouvemos falar a respeito de medicina baseada em evidência, muita gente fala disso, né? E Edward Deming, ele disse, sem dados, vocês são uma pessoa com opinião. Mas olha quem me ressalva, eu tenho bastante dados e mesmo assim eu vou dar a minha opinião no tópico para vocês. Então, é importante, eu acho, ter uma perspectiva histórica a respeito de hipertensão e pressão alta. Porque Jay Hay falou que o maior perigo com pressão arterial alta é por causa da descoberta, porque algum idiota tenta reduzir. Ou White disse, hipertensão é um mecanismo de compensação importante que não deveria ser manipulado, mesmo se você tiver certeza que você pode controlá-lo. Agora dá para pensar, né? Essas pessoas... Do que eles estão falando? Mas são essas pessoas que nos levaram a fazer os estudos clínicos que fazemos até hoje. E isso mostra, até mesmo como o presidente Roosevelt dos Estados Unidos, na década... durante a Segunda Guerra Mundial, a gente veja como ele monitorou com cuidado a sua pressão arterial até a sua morte inesperada com aqui, olha, veja quais eram os números na época. Isso impulsionou muitos cientistas a fazer testes, estudos clínicos de controlo, principalmente para saber, principalmente, como que ele fica em comparação ao placebo e quais são os eventos cardiovasculares e mortes. E esse é um dos principais estudos que conhecemos. Mas daí, toda a história foi... e agora? Vamos descer. Mas quanto descer, né? E a gente sabe que nessa construção de risco, quanto maior a sua pressão arterial, maior o seu risco. Agora, se você está em 115 por 75, provavelmente você não tem nenhum risco vindo da sua pressão. Mas, se for para baixar a sua pressão, a sua melhor aposta seria, à medida que você vai descendo nesse contínuo, mostra o benefício desses níveis aqui, uma vez, uma vez. Ou seja, seus riscos adversos vão ser pequenos e isso significa que você vai precisar de outros problemas para ter algum perigo real. Agora, o que é crucial? Nesse nível aqui, as medições acuradas da pressão arterial ficam cada vez mais importantes. Porque nesse nível aqui, 190 por 180, não é tão significante. Agora, se você está para aqui em 135 ou 125 por 85, é crucial que você tenha muita curaça na sua medição. Agora, os fatores adicionais. Se você tem outras comorbidades, a sua mortalidade vai ser maior. E o estudo que a gente viu da pressão sistólica com diabetes, veja então como riscoamento. Então, o princípio é esse. De ver os altos riscos do paciente em cominação para ter um resultado bom de qualquer tratamento que você queira implementar. Muitas das diretrizes que temos, principalmente, estou voltando agora para 2003, falando aqui de histórica diástica, não complicado. Menor de 140 por 90, diabético 130 por 80 e esse aqui chega em outros números. Agora, em 2009, as orientações europeias reavaliaram todas essas metas de pressão arterial. E quais foram as evidências também para as anteriores e novas? Agora, somente como exemplo, focando em diabetes somente, eles analisaram todos os estudos onde havia diferença de pressão arterial antes ou depois e de acordo com a intensidade do tratamento. E teve toda uma gama de tratamento. Observem, aqui na meta de 130, não teve um só estudo sequer que demonstrou claramente que descer abaixo de 1,30, 130, seria a sua meta ótima. Olha aqui do Reino Unido, que é a diferença de 154 por 144. Agora, o Accord, que é outro estudo, depois eu vou voltar para ele com a pressão que chegou a 119, comparação a 133 e teve alguns benefícios parciais na redução de AVC. Então, não tem benefício claro. E, além disso, através de relatórios de estudos observados, principalmente se você for levar em consideração doença cardiovascular e pressão diastólica, você vai ver que você tem um risco de aumento de um evento. Então, a incidência de defesa primário mostra isso, né? Agora, a gente sabe que a perfusão coronária acontece na diástole. Então, se você tem um paciente que tem aqui uma hipertrofia, pode ter e sugerir que no limite de 60 mm de pressão diastólica pode levar a perfusão, principalmente se você tiver uma arterioscronose subjacente. Então, a gente está falando de casualidade e a sua casualidade reversa e rigidez arterial, bem com a perfusão do miocárdio, baixa. Então, existe uma balança. Se a pressão arterial está alta demais, temos esses resultados, essas consequências e doenças foram uma meta baixa. Sabemos a respeito de tontura, de quedas, mas cada vez mais, temos cada vez mais eventos cardiovasculares? É uma pergunta. Então, fica cada vez mais difícil chegar nesse equilíbrio com a farmacoterapia e saber que realmente estamos nos atendo ao principal princípio, que é não causar dano. Isso foi em 2013 ou 2014, agora não lembro. Teve toda uma revisão dessas diretrizes para voltar, revisar e repensar. Inupressalmente, vejam, as pessoas estavam votando por 140 por 90. Nenhuma diretriz estava recomendada por menos de 138, até pacientes de alto risco e pacientes com diabetes. talvez se cadê com proteína e urina com 180 por 90. E aí, o comitê americano aqui, o 8th US Joint National, chegou em 150 a 90 para aqueles que têm mais de 60 anos de idade. Isso criou, então, muita confusão, porque a gente voltava ali para aquelas metas anteriores para pacientes de alto risco. Daí, em 2017, as orientações do AHAACC redefiniram a hipertensão. Porque lembra, 140 por 90 já era com diagnóstico de hipertensão. Agora, eles falaram que qualquer coisa acima de 130 por 80 era estágio 1 de hipertensão e estágio 2 de 140 por 90. Agora, a gama é de 120 a 129. Então, veja como eles estão numa redefinição e também na definição de diagnóstico de hipertensos. E, claro, essa redefinição também redefine metas, objetivos. E aí, nível de evidência número 1. Então, pacientes com doenças cardiovalentes ou com risco, a meta chega em 130 a 80 como recomendação. Mas, pacientes de baixo risco, as metas continuam de 130 por 80. E o nível de evidência foi 2b. Agora, veja, se vamos voltar e falar de outras diretrizes, o que eles falaram tem muita disparidade. Observe. Veja risco médio a moderado, menos de 65 anos antes. Veja os australianos. Aqui, limiar para tratamento, 160, meta 140, evidência forte, nível 1. Agora, eu passei agora para os Estados Unidos. Olha aqui, 140, 130, nível mais baixo de evidência. O Canadá, 160, 140. Os europeus, com a pontuação de 1% de risco de 10 anos, né? 1 a 5%, maior, se a pressão for maior que 140, e menos do que 140 para nível 1 de evidência. E a tolerância aqui, 120 a 129. Perceba, aqui, 20 de diferença do que limitará para intervenção, para intervir com o tratamento. Então, agora, pacientes de alto risco. Aqui, australiano, abaixo de 140, consideram forte. Mais, aqui, menos de 120, também forte. Aqui, os americanos, olha os canadenses. Agora, apresentaram esse conceito de maneira de como você faz a medição naquele perfil de sprint, que depois a gente vai voltar, se for menor que 120. E os europeus, também, alto risco. Veja, chega até 139, e a meta, até 129, intolerável. Mas, não pode ser abaixo de 120. E, veja, o grupo de mais velhos, também, é considerável. Tem uma distância com as diretrizes. Então, você está certo em pensar que, nessa edição, todos os limiares, para decidir se é tratamento ou não, o que é meta de hipertensão, acaba com leituras diferentes da mesma evidência, o que fica tudo mais confuso. Agora, a meta ótima, durante o tratamento da hipertensão, inclui a maioria dos estudos, que trabalhou com diferentes manejos clínicos, trouxe melhor orientação. Mas, a minoria dos estudos, porque teve a intenção de tratar a análise, porque a maioria dos estudos não tem análise do tratamento. Então, porque a meta era sempre baixar a hipertensão e não pensar na análise do tratamento. Aqui, voltando agora ao teste Sprint, que eu cheguei a mencionar. Ele foi publicado no New England, em 2015. E ele fez um teste randomizado e comparou o controle de pressão arterial padrão versus intenso. E o que ele fez? Aqui, ele fala da elegibilidade, aleatorização e acompanhamento. A intervenção interrompida refere seus participantes que descontinuaram o tratamento do estudo, mas não retiraram o consentimento e perderam o acompanhamento. Então, observem. Eles tiveram uma nova técnica, teve muita controvérsia. A pressão arterial média foi não observada. E, claramente, eles separaram o que era padrão, tratamento padrão, para o que eles consideravam intenso. E o endpoint primário era positivo, veja lá, 25% de redução em eventos cardiovasculares geral. Então, não teve aumento em fato do miocardio nesse estado. Contudo, teve a lei de 17% de redução, o que é significado. AVC não foi tão significativo. Mas o principal impulsor do estudo foi essa redução aqui. Falei em insuficiência cardíaca e morte por razão cardiovascular. Ok? Então, quando eles olharam outras análises do estudo, veja ali, o forest plot do resultado primário de acordo com os subgrupos. A linha vertical tracejada representa a taxa de rastro para a população total do estudo. O tamanho das caixas são proporcionais à precisão das estimativas, tá? Com caixas maiores indicando com maior grau de precisão. O subgrupo de doença renal crônica, que é o DRC, prevê a incluir alguns participantes com estudos de DRC desconhecidos no início dos estudos. Então, isso também, esse aqui. Esse incluía também os idosos. Então, ele pega aqui. Eles pegam diferentes níveis de idosos. Então, mesmo o que eles chamavam dos idosos mais frágeis, teve um impacto significativo na redução de pressão arterial em eventos cardíacos. Depois de uma análise posterior, quando a gente vê a pressão diastótica sem tratamento com o histórico cardiovascular, parecia que teve um ponto de reflexão de 55 mmHg de risco aumentado. Então, isso pode ser um determinante, junto com outros fatores. O efeito da redução da pressão diastótica em pacientes com e sem doença cardiovascular. Então, tem muita discussão, muita crítica a respeito do SPRINT. E muita controvérsia entre diferentes lados do oceano, dos europeus e dos americanos. As diretrizes americanas estão mais alinhadas com os canadenses, por exemplo. A crítica é que 90% já tinham passado por algum tratamento. Então, eles estavam trocando de tratamento, do intenso para o menos intenso, por assim dizer. Porque ele não endereçava a paciente que não tinha passado por nenhum tratamento. E, realmente, não endereçou, não lidou se era para começar tratamento farmacológico nessa gama, de 130 a 179. E esse ponto é crucial, pessoal. Porque está todo mundo muito confortável em tratar paciente acima de 140 a 190. Agora, não tem inclusão de pacientes com baixo risco cardiovascular, o que era a grande maioria dos pacientes. E os eventos eram mais impulsionados por insuficiência cardíaca e não AVC. O que normalmente era o determinado primário para o controle. E os pacientes mais intensos estavam mais propensos a tratamento com diuréticos e reduzir AVCs. Então, essa é a controvérsia da medição automática que, muitas vezes, não satisfazia critérios básicos. Outro estudo chamado HOPE 3. E ele não estava... O que ele fez? Ele pegou pacientes com hipertensão, mas com baixo risco cardiovascular. E, aqui, as pressões começam em 181 a 143. E, depois, veja os desfechos co-primários primeiro. Se você estava em cima de 181, você tinha uma redução... É importante no main point de incidente cardiovascular. Claro, esse estudo apareceu antes. Ele foi o estudo principal. E eu falei antes. Ele foi feito somente com diabéticos. Com alto risco cardiovascular. E eles tiveram uma estratégia um tanto estranha. Veja, intenso, abaixo de 120. E estagno, padrão, 133. E, nesse estudo, eles não satisfizeram o endpoint primar. Aqui, redução de 12%. Ou seja, não significativa. Mesma coisa com o motoridade de total. Veja, não tem um risco aumentado para infátomo do miocárdio. Para pacientes, aqui, 13%. Mas não é significativo. Mas teve redução significativa, apesar de pequena, em AVC não fatal e total. Então, a conclusão é... As pessoas estavam argumentando que esses são resultados que podem sofrer diferentes interpretações. O que é interessante... Diferente do Sprint, aqui, tivemos aumento de uso de beta-blocadores. Lembra que eu falei de diuréticos? Foram mais beta-blocadores. Foram mais beta-blocadores. Voltando naquele estudo que falava do nível do controle de glucose. E uma das coisas que vieram como análise desse estudo é se você está tomando um beta-blocador ou não. Veja. Aqui, com e sem. Você tem melhores desfechos. E esses resultados foram graças à interação do controle da pressão arterial intensa e do controle de glucose e beta-blocadores também intenso. Mas outros analisaram quais são as metas alcançadas e os riscos diminuídos e os eventos cardiovasculares e as principais adversidades que podem acontecer principalmente com diabéticos. E aqui, os dados se relacionam com componentes. Veja aqui. Os pacientes randomizados. Agora, veja o grupo total de pacientes. Você vê, de 120 a 140 tiveram os melhores desfechos. Isso é uma subanálise dos principais resultados. Porque eles ajustaram os índices de perigos. E aqui, a pressão com o seu diabetes. E na sistólica, veja que 120, aqui, teve um índice. Não é tão aparente quanto um diabético. Observe a comparação. Então, mais uma vez, é uma subanálise do estudo clínico. Os europeus basearam muitos de suas metas sistólicas em meta-análises com Bundy e Tomopoulos. E eles sugerem que a meta ideal era entre 120 e 130 para resultados cardiovasculares. Agora, a questão a respeito de meta-análise. E eu vou fazer referência a isso, tá? Esse é um dos principais estudos e foi publicado no Lancet. Ele fala, se você começa com menos 130, você tem uma redução significativa para eventos cardiovasculares. Bem, redução geral de benefício. Mas há problemas nesse estudo. Porque eles padronizaram a redução de risco com 10 mg de mercúrio. Então, veja as reduções em relação a esse exagero de risco. Aqui, é o que eles chamaram de redução relativa de risco. E eles não padronizaram em 10 mm de mercúrio. Então, o ponto de reflexão é acima de 140 e não de 130. Acima de 140. Então, não tem nenhuma demonstração de efeito de 130. Então, em Princeton e Calgarb, sugerindo como conclusão que a padronização exagera a diferença entre os testes. E faz essas meta-análises altamente sensíveis à escolha do método estatístico do estudo. E outra coisa foi a medição sprint, que foi feita e criou-se muita controvérsia. Por causa da sua parte automatizada de medição, que aumentou muito os números. Veja a análise. Entra quando você está acordado e dormindo. Como que você faz a medição acurada? É uma diferença de 2 mm. Agora, veja aquela rotina de consultório. Veja a diferença. E automático, ou seja, é uma combinação de erro e circunstância de medição. E isso cria uma grande discrepância. Isso mostra que no estudo HIVET, que foi feito somente com idosos, a média da pressão arterial e aqui, a diferença. E isso cria a conclusão de que a importância de medição acurada. Porque os eventos adversos sérios, principalmente nos grupos que têm riscos de síncope, hipotensão e lesão renal, essa diferença de pontos traz essas pessoas para essa outra categoria. É por isso que é tão perigoso. Então, veja, desfecho de doenças renais. Se você está nessa linha, se você está caindo nessa categoria, você tem esse tipo de risco. Veja outra comorbidade. São três estudos com CKD que vê a pressão de diminuição, um dele é MDR, que não mostrou nenhum benefício. Mas, se você tivesse mais de 3M, aqui fica melhor e chega naquele 170, que volta para aquela diretriz original. O estudo renais não mostrou nenhum benefício. Esse com afro-americanos também nenhum benefício. Aqui, também, como que a pressão de tensão mais baixa reduzir mortalidade. Tem também pós-AVC, que também fez parte do programa SPRINT. Eles analisaram o passeio depois do infarto lacunar, com estudo randomizado. Aqui, então, a pressão reduzida de manutenção e manutenção, vermelho e azul. Então, veja, de todos os casos de AVC, você não vê nada significativo. Isso sugeria uma análise secundária. Então, eu acho que chegamos ao ponto onde sabemos que, se você vai escolher uma meta mais baixa, você tem hipotensão, você pode ter nenhum aumento de diferentes adversos, como vocês podem ler, mas esses efeitos adversos são esperados e irreversíveis e facilmente monitorados. Então, a baixa meta sugere que muitos desses países de média renda não têm suas pressões altas medidas e nenhum tipo de tratamento. Ok. Voltando à minha opinião. Análise secundária e observação de estudo geram hipóteses e sofrem algum tipo de viés de casualidade reversa e fatores que confundem. Então, a aplicação de padronização de máscaras de meta-análises de heterogeneidade e seus resultados podem causar efeitos de estimativas também comprometidas. Então, é crítico, eu diria, considerar principais testes sujeitos à randomização por intenção. Uma grande maioria dos pacientes precisam de uma padronização. Você não pode ter uma situação onde a parte convencional e automática estão na mesma. Um grande número de pacientes de estudos precisam mostrar benefícios do tratamento iniciais e os estudos são frequentes e insuficientes. A padronização da medida, então, em ensaio hipotesteral é essencial. Essa é a adoção que estou vendo. A gente deve, aliás, combinar com... Pensar numa combinação... Principalmente se você fizer uma monitoração regular. E eu concordo que uma meta geral de 130 a 180 é desejável em pacientes de alto risco, desde que isso seja tolerado e onde há uma monitoração regular, incluindo eletrólitos e que seja realizado. Embora existem evidências específicas para menor risco e diabéticos, tá? E, finalmente, a sociedade latino-americana acertou quando eles fizeram... Porque a evidência geral mostra que quando você abaixa... Desce de 140, ou seja, quando você chega a 300, correta de 130 e 190. Independente dos riscos cardiovasculares, os valores... Os benefícios adicionais de uma redução mais intensa são bastante pequenos e devem ser equilibrados com riscos de efeitos colaterais excessivos. Em casos individuais, os médicos seriam orientados para a extensão e relevância dos efeitos adversos relacionados ao tratamento. Muito obrigado. Obrigado.